ô glória bom dia meus amigos do kawaii é das redes sociais em geral a paz do nosso senhor jesus cristo que deus conceda um dia uma semana abençoada para todos nós amém é muito é motivo de muita alegria poder estar aqui novamente meus amados amém esse dia não estou fazendo muito vídeo pois o meu celular não está é 100% bem está muito bem teve que trocar a bateria né bateria não é original mas é teve que trocar é e se ela não está muito bem mas em tudo dá graça é a bíblia diz que em tudo dá graça do graças porque eu tô com vida tô com fôlego e tem um é ainda esse celular graças a deus para poder fazer assim a vontade do senhor do pai porque é muito gratificante meus amados levar a palavra de deus ao todo lugar através de um aparelho né é não precisamos sair daqui da lá assim em condições através de um aparelho é a palavra se explica de uma maneira tremenda vai em todos os lugares amém e meu irmão te peço pelo amor de deus eu sei que não vai fazer muito trabalho né vocês poder curtir eu não digo nem curtir mas compartilhar para que as palavras venham chegar ao canto de muitas pessoas meu irmão que tá muito que tá precisando mesmo pessoas que tá é sedente de ouvir uma palavra é carente mesmo de ouvir né eu sei que tem muitos e-mail de comunicação fácil hoje para ouvir a palavra mas que muitas vezes a pessoa não tem tempo né amado e às vezes uma palavra pode ser deus pode mudar ela através de uma palavra né através daquela palavra é a mesma eu quero ler aqui eclesiarte né medita aqui eclesiarte 3 é uma palavra bastante conhecida mas que a palavra de deus ela se renova a palavra de deus cada dia é uma palavra nova para o teu coração da parte do mestre e eu quero aqui dizer para você meu amado eu quero aqui ler em eclesiarte 3 que diz assim ó o título é assim que a para todas as coisas um tempo determinado por deus olha que tipo maravilhoso né mesmo a dar tempo né determinado para todas as coisas tudo tem o seu tempo determinado a tempo para todo o propósito debaixo do céu a tempo de nascer a tempo de morrer tempo de plantar tempo de arrancar o que se plantou aleluias tempo de matar tempo de curar tempo de derribar e tempo de edificar tempo de chorar tempo de chorar tempo de rir tempo de plantear e tempo de saltar tempo de espalhar pedra e tempo de a juntar pedra tempo de arrancar de abraçar e tempo de afastar se de abraçar olha aí e tempo de buscar tempo de perder tempo de guardar tempo de de deitar deitar fora eita aleluia então meu amado que que deus quer dizer com essa palavra que não se preocuparmos não se preocuparmos com as coisas é que está acontecendo porque a tempo todo até para todas as coisas meus amados como a palavra de deus diz aqui então se não se preocupe se o seu tempo não chegou ainda espere confiantemente pacientemente no senhor espera com paciência a bíblia esperei com paciência no senhor e o senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor como dizia a tempo a tempo a tempo a tempo de chorar tempo de rir a mesma a tempo de plantar é então meu amado a tempo de abraçar então a tempo para todas as coisas aqui dizem eclesiastes que a tempo para todas as coisas amado amém então não se preocupe deus ele está no controle da minha e da tua vida amém eu sei que deus já vai entrar com providência na tua vida se você não tem força de orar peça a deus força se você tem força de clamar ora a deus peça alguma pessoa que quem sabe você não tem não tem não tá tendo força para se levantar peça oração é a bíblia jurar uns pelos outros estamos aqui para lá pela tua vida nós estamos aqui para poder fazer a obra do senhor para servir né a bíblia diz que nós somos luz do mundo é e sal da terra então meu amado nós estamos aqui para poder é gerar luz para a tua vida a esperança para dar gosto né a comida sem sal não tem gosto então precisa de sal então por isso que a bíblia diz que nós estamos na luz do mundo e sal da terra ou meu amado então continue firme continue de cabeça erguida não não abaixa a cabeça por nada não porque deus está no controle se deus está no controle dele ainda não saiu do barco não meu amado se deus está no barco é porque é deus está no controle da minha e da tua vida então meu amado não abaixa a cabeça continue firme continue ali no seu propósito ó continue no seu propósito não há por nada por mais que as palavras elas venham a ser contrárias para poder você desistir não desista não meu amado o senhor não mandou você desistir então vai firme se o senhor falou para ti não desista não vai firme não olhe pelas palavras que querem desviar o foco o projeto que deus colocou no teu coração continue firme continue propósito no teu coração continue ali ó o que deus te falou vai firme né não olhe para trás não sei como aquela mulher de ló né que por motivo da curiosidade né da saudade quem sabe né daquele lugar ela começou Deus falou não olhe para trás siga e não olhe ela olhou e muita gente tem olhado para trás é por isso que muita gente deixado de alcançar o melhor de deus na sua vida porque tem olhado para trás não não é tempo de olhar para trás não meu amado é tempo de olhar para frente o teu alvo é o céu o nosso alvo é deus não olhe para trás o que para trás ficou amém continue firme continue no seu propósito vai em frente porque deus tá nesse negócio deus tá nesse negócio meu amado amém que deus te abençoe deus conceda um dia maravilhoso que deus te conceda uma semana de frutífera uma semana de prosperidade para você e sua família uma semana de paz e libertação de glória em nome do pai do filho do espírito santo de deus eu profetizo na tua vida amém